A primeira dança que a gente vai dar uma olhada é o Boi Bumbá, ou o Bumbomeu Boi, uma dança característica do Norte e do Nordeste brasileiro, que sofreu influência principalmente da cultura indígena, mas também da cultura africana, espanhola e portuguesa. É bem popular no Norte e no Nordeste do país. A outra dança é a quadrilha, inspirada nas danças que ocorriam nos palácios das cortes europeias. Para nós aqui, a principal influência foi a corte portuguesa, aqui no Brasil. Então, é uma dança que representa o que ocorria dentro dos palácios, mas que foi para as ruas de uma maneira totalmente diferente, mais colorida, mais alegre e mais dançante do que ocorria dentro dos palácios dos reis e das rainhas do continente europeu. Outra dança popular é o frevo. O frevo, que é característico aqui da região do nosso estado de Pernambuco, vem da palavra ferver, por conta dos movimentos rápidos da dança, fazer o sangue ferver rapidamente, e daí surgiu a palavra frevo, que é uma dança característica principalmente no carnaval do nosso país. Outra dança popular no nosso país é o samba de roda, característica da região do Recôncavo Baiano, que é uma região ali próxima a Salvador, que é uma dança que utiliza da religiosidade, além de movimentos da capoeira. Outra dança característica do nosso país e aqui do Nordeste, principalmente do nosso estado, é o maracatu, que também sofre influência da cultura europeia e da cultura africana e da religiosidade dessa região. Aí vem outra dança, que é o carimbó, que eu já falei para vocês que é uma dança do Pará, que sofre influência de alguns ritmos, principalmente ritmos latinos, para dar origem a essa dança que é característica do flocore, do Norte do país e do estado do Pará.